Pessoal, vamos começar a coletiva agora. Alex Alvarez. Marcelo Cabo, boa noite. Bom estar falando com vocês. Estamos ao vivo aqui na CBN. Primeiramente, Marcelo, eu queria que você falasse a importância desse ponto conquistado hoje, pela circunstância que foi o jogo, já defendendo o pênalti, fazendo defesa importante no final. E eu queria que você falasse também a situação do Everton Filipe, uma aposta sua para esse jogo de hoje. Esse futebol do Everton Filipe, que ele mostrou no jogo, foi o mesmo que ele mostrou no treino e te agradou, Marcelo? Jogamos para buscar a vitória diante do Inter, jogando em casa. Mas a Série A, quando você não consegue levar três pontos, você tem que comemorar um ponto. Não era o que a gente queria, não é como a gente se preparou para empatar, nos preparamos para vencer. Mas tem que ressaltar a dificuldade que o Inter nos trouxe durante o jogo. Nós tivemos os primeiros 20 minutos muito bem, podíamos ter aberto o placar. Eu tenho convicção que a segunda metade do primeiro tempo o Inter adiantou a marcação, nos pressionou, tivemos dificuldade para sair. E fizemos um segundo tempo melhor, tivemos algumas boas chances, mas o jogo foi muito equilibrado. Foi até um jogo de poucas chances. Mas se você, a Série A, quando não der para vencer, você tem que pontuar. E esse ponto é muito importante para a nossa sequência. Eu gostei muito da atuação do Everton Felipe, dentro da média da equipe, porque ele se mostrou bem voluntarioso, principalmente uma preocupação, que eu acho que todos tinham sem a bola. Ele foi muito voluntarioso na marcação. E com a bola, as oportunidades que ele teve, ele teve boas criações. Claro que a tendência é que ele vai evoluir, porque ele vinha há muito tempo sem ser utilizado. Mas eu gostei bastante. E é o que ele vem apresentando nos treinamentos, sim. Claro que o Inter trouxe um pouco de dificuldade ali no setor do meio-campo. A marcação do Inter encaixou, principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo ele teve um pouco mais de liberdade. Mas a tendência da substituição foi pela falta de ritmo dele. A gente precisava repaginar, dar um pouquinho mais de fôlego com a entrada do Rato. Professor Marcelo Cabo, boa noite. Gostaria que você comentasse, especialmente sobre duas atuações. A entrada do Danilo Gomes, como é que você vem percebendo esse atleta aí no dia a dia e também nos jogos. A atuação dele hoje contra o Inter. Em especial o Jean, que talvez seja o grande nome da noite. Defendeu o pênalti, foi muito bem. Até ressaltando o bom trabalho da sua comissão técnica. O preparador de goleiros, o Marcos Medeiros. O Claudio Nonô. Enfim, a boa atuação do Jean. E como é que você vem enxergando as entradas do Danilo Gomes? O Danilo Gomes é um jogador que chegou, uma característica que a gente não tinha. Tínhamos só o Jansson. Esse jogador mais agudo, mais forte. E ele chegou, tem uma semana, dez dias, e está se adaptando ao grupo, ao elenco e ao sistema de jogo. Eu achei que ele entrou muito bem novamente, criando boas alternativas pelo lado esquerdo. Mas depois que o Inter teve um jogador expulso, eles baixaram o linho. Criaram um pouco de dificuldade para a gente poder circular a bola e transitar entre as linhas. E optaram por jogar pelo contra-ataque. Criaram dificuldade. É um time muito cascudo, um time muito malandro. Sabe quando está em prioridade numérica se posicionar. Para que não deixe espaço para o adversário. Mas eu tenho certeza que o Danilo também vai subir bastante. Eu fico muito feliz com a atuação do Jean. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma conversa com ele e falei Jean, você vai se destacar no futebol embaixo dos paus. Seus pés é um recurso. E a gente conseguiu, nesses últimos jogos, fazer o Jean ter uma grande relevância, um grande destaque. Há de convir a importância do Atlético não tomar gols nos últimos dois jogos. O Atlético vinha com uma demanda de gols tomada muito grande. E a gente conseguiu ajustar. E há dois jogos que o Jean não toma gols. O sistema defensivo é muito sólido. E agora a gente vai fazer a equipe evoluir, como eu penso. Mas eu fico muito feliz que o Jean foi muito alvo de crítica. Nesses últimos momentos, antes da minha chegada. Principalmente com algumas intercorrências. Saindo e jogando. Mas ele é um grande goleiro. E uma grande equipe começa com um grande goleiro. Marcelo, boa noite. Natália Freitas, aqui da Rádio Sagres. Talvez hoje o grande pecado do Atlético tenha sido a lentidão ali na saída de bola. E o Atlético acabou respeitando demais o Inter, quando estava com o jogador a mais? Não, não. A gente tentou jogar. A gente tentou jogar. Falaram sobre o pênalti, eu não comentei. O meu protesto sobre o pênalti, para mim, não foi pênalti. O Zé tirou a bola. Movimento natural do corpo, quando você vai cabecear, o seu braço levanta. E, mais uma vez, foi dado um pênalti. Meu protesto contra o Atlético. Como não foi contra o Corinthians, não foi hoje. Mas o Jean foi muito feliz, muito capacitado e pegou. Conta essa questão de quando a gente estava com a mais, essas oportunidades. O Inter se fechou com duas linhas de quatro. Ocupou os espaços do primeiro terço, início do segundo terço. Trazendo a dificuldade, a nossa circulação de bola, principalmente com essa penetração entre linhas. Confesso que tivemos dificuldade e eles optaram pelo contra-ataque. Não é que a gente não foi conclusivo, não tentamos buscar o gol a qualquer momento. Mas é porque eu acho que foi muito mais mérito do Inter em ocupar os espaços do que a gente não conseguiu circular bem a bola. Marcelo, boa noite. Como é que você vai fazer para arrumar e para qualificar essa saída de bola? E me permita mais uma colocação. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, muita gente batia na tecla que o Atlético era o grande favorito para jogar com o rival Goiás no estádio Elie Pinheiro. O Atlético perdeu pelo placar de 2x0. Como é que você vai trabalhar esse momento, projetar o Atlético para que ele não venha tão grande para enfrentar a equipe do Goiás no estádio Antônio Sueli, aqui no bairro de Campinas? Professor Marcelo Cabo. Boa noite, querido. Eu vou começar a pensar no Goiás a partir de amanhã. Hoje eu ainda estou bem focado em analisar o que aconteceu no jogo de hoje contra o Inter. Sabemos que é um clássico. O clássico a gente normalmente tem uma atenção especial por ser um clássico tão tradicional. Mas hoje a gente ainda está com pensamento no Inter. A adrenalina ainda está no Inter. Vou precisar analisar o que foi de positivo e negativo nesse jogo para a gente poder trabalhar durante a semana e ter uma equipe altamente competitiva no próximo clássico. Boa noite, Marcelo Cabo. Eu gostaria de te perguntar... Claro que a gente não pode olhar para o futebol só para a questão de números. Mas é bom a gente olhar para os números para entender o que a gente viu dentro de campo. E o que deu para ver nos números é que o Atlético não conseguiu dar um chute no gol. O Atlético teve algumas finalizações, mas todas para fora, todas por cima. Não teve nenhuma defesa do goleiro Marcelo Lomba. O que você acha dessas artísticas? É, Felipe, é trabalhar mais. Concordo com você que a gente não foi plástico nem contundente nas ações ofensivas. Fizemos um jogo muito competitivo, mas sem muito brilho ofensivo. A gente criou bastante chance diante do esporte. A gente criou chances contra o Flamengo e hoje a gente criou poucas chances. Concordo com você. Basta mim analisar, procurar trabalhar e corrigir. Mas eu concordo que alguns desfocos é... Se modificar três, quatro peças de um jogo para o outro, a equipe ressente um pouco, porque vinha com um conjunto já de um longo tempo. Então, eu acho assim, a gente precisa trabalhar e melhorar, principalmente quando a gente entra, encaixa esse último terço de campo, ter um melhor acabamento para a gente poder buscar os gols dentro de casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí